Alô Matheus, como é que tá aí? Tá bem, tá bem cara Aqui tá um sabão Eu não acredito que minha subida não gravou Ah, não Puxa pra cá, ó Puxa a frente dela pra cá primeiro, ó Vai ver, mano Vai ver, mano Ai, ó Ai, ó Ai, ó Oh, olha Oh, olha Oh, olha Paralhado Vai ver, Pesão Pesão tá de xerco agora Agora ele tá Oh, queridos Outro lugar, gente, que tem umas trilhas que são o Canal E Vedos Dá pra separar o... Olha, olha Olha lá, subiu dos Anciedores Olha lá Olha lá Olha o Cláspico Cláspico tá com pressa hoje, ó Olha lá, olha lá, caiu Olha, já caiu Agora vai, todo bom! Acabou, Matheus! Alex, Salgados e companhia! Vamos, seu Roberto! Vamos, seu Roberto! Vamos dar uma mão, parceiro, ali. Os brothers abandonaram. Puxa pra cá, Fabrício, ó. Puxa pra cá, ó. Puxa a frente dela pra cá primeiro, ó. Vamos botar aqui pra cá. Aí, pia, velho! Agora vamos dar leboca aí, vamos puxando. Engado a banais, Alain. Vai ter uma brega engavada, né? E ela não vem engatada. Vamos lá, Alain. Oi! Vamos puxar ela pra cima. Puxa! Puxa! Aí, já dá! Bota a banca aí pra ele. Puxa! Aí, aí, ele já sobe e já sai tocando, né? Puxa para o parque. Oh, olha! Puxa! 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 Puxa, meu amor! Puxa! Puxa, meu amor! Você apresentou? Aqui, Adriano, ó. Paletão. Tá pra levar. Puxa! Puxa! Gardo 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 Segredo Gardo 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 Olha o Turuba, é de Santa Maria Não, é o míssil? Não, é o míssil Mísil velho É o Dennis Offroad de Santa Maria Também Road SSM Olha só, sente a baixa aí Que suada o motor, olha Que suada o motor, olha Que suada o motor Que suada o motor Que suada o motor Vamos lá, vai tudo Seguimento feminino Vai, vai tranquilo Vigila , vai, vai Como são os CPF gratinados off-road E aí E aí E aí E aí E aí E aí E agora? Como é que está aí? Está meio trancado Está meio trancado? Fica uma hora Vamos ir Vira qual coisa volta Vamos trocar Vamos que o... E agora? Acabou aqui Aqui que é bom Vamos pelo galo né? Vamos ver como é que está esse galo aqui Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que não seja atoleiro Que não seja atoleiro Se é atoleiro eu volto Ah não Nesio Vão no galo Tá pegando Manda impressão lá que aquilo vai Quero Oh hora Aqui está um sabão Aqui já não vai Acho que não é muito da liquidade do piloto Mas é da sorte Caminhão e eu estou resbalando Caraca Olha lá Não sei não Acho que aqui vai ser só para filmar O negócio está muito Muito ruim O cara vai ter que vir muito bem Para conseguir passar esse degrau Esse aqui é o ponto crítico É esse aqui Esse aqui é o crítico Aí é o crítico aí Caralho está louco Vai é muito Esse aqui é o Esse tem força Não estou conseguindo nem subir Caraca que loucura A gente vai ter que ver A gente vai ter que ver Não, não, não. Se sair do trilho ali já era Não, era aqui, viu? Era aqui, não, aí não, é aqui Só ele tá com nada Ele tá com nada, aí termina Bom, Humberto, tava bom, Humberto Tava bonito Tava bonito Puxa a roda pro trilho lá, bro Sai de anteira pro trilho já sai andando Vai, vai, vai Puxa a roda pro trilho já sai andando Tudo filmadinho Bora aí, campeão Beleza? 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 Não, 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 não Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL 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 Deixa eu devolver Você vai descer de novo? Descer de novo, fica de novo Seu seu sentimento agora Luiz, senta na moto rapaz Luiz, quer que eu te ajude aí? Aí ó, vai bota, vai bota Vai bota Vai bota Já vem mais logo Vem pro lado direito Ah Timmy Oh Ó, tá vindo outro, tá vindo outro Vem pra cá, pra cá Pra cá Vai pra descansar Brabo que não tem ninguém cuidando nada Nós fizemos quatro trilhas aí Não, geralmente Só a desse Tem moto que não é pras pessoas Eu não vou falar nada Eu não vou falar nada Mas tem moto que não é pras pessoas É uma elegância É uma, é uma piloto Aí deu aula ó Deu aula meu piloto Bota a Cláudio Eita meu irmão Acelerou Com o que é que não é? Boa! Tinha para lá, onde é que deve ser! Tinha aqui mesmo aqui Lá ai que te acertar Ó, não vai cá Vá, vá, vá Tá! Tinha aqui já Ó Dá pra cá Olha a mão! Olha a mão de merda pra frente, pra frente, pra frente Bota a caca de irmão! Bota a primeira cabeçuda Olha ali! Bota a bota a budista E aí olha irmão, você está incomodando e merda E aí olha o outro! Olha! Olha o outro! Calma! Calma, subiu, parou aqui em cima Calma, 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 calma Calma, calma, calma Bota, bota Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma 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 A gente não bate o dia A gente não bate o dia A gente não bate o dia Não pode trancar Agora é dessa de novo Não bota a mão na minha mão Puxa, puxa Arranpou o eixo da marcha Não, não, eu não vou sair daqui Olha pra mim aqui Ô Nicolás, bota a minha moto pra frente aí, por favor E aí, tá boa ou não? Tá boa a trilha Tá, eu vou de novo Eu duvido Dá um soquinho Duvidei Vem Turuba, vem Turuba Vem Turuba, vem Vem Turuba Vem Turuba Ae Turuba Olha ele Olha ele, cara O outro O outro Fale turi, pai Ae Turuba Ae Turuba Ae Turuba Toma! Quase, quase! Vamos, Cristiano! E é de águia? É de águia! Não tem graça, né? É, carriborá estava liso Carriborá Está duas vezes mais Está legal, só tem que ser cuidar Os amigos ali Que você machucou um ali Que ele entrou na curva lá e você perdeu Justamente por causa disso Sabãozão Ah, mas tem bergamota aí? Parado obrigatório Parado obrigatório Obrigado, Matarela Bergamota Parado obrigatório Como é assim o seu foto? É o fora do... do guia Se ela ser o do guia, o guia já está aberto embaixo É, mas é igual, só tira para trás Está aberto, está aberto Só botar para trás aí Seis horas e meia depois Então vamos embora Vamos lá Chega de Deus Não, não, não Ah, ah, ah Tá meio ligado aqui Vai dar uma esquentada Por aqui Por aqui Por aqui Cara com a topia Incrível como vai ergar a cair Ah, eu não acredito que minha subida não gravou, cara. Ah, não. Por causa de sacanagem que eu li comigo. Ah, não. E não gravou. Acho que o Nicolas gravou, acho que estava atrás. Ah, você estava gravando desde o lado de baixo? Por que bateu, meteu. Tchau, tchau. Bota para o lado então o e aí 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 a moça cansada a moça Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vou atacar, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.